Gente, antes de iniciar esse vídeo, estou aqui com o Reinaldo aqui. Tudo bem Reinaldo? Tudo bem Simon. Reinaldo está patrocinando o canal Fogão de Minas. Estamos aqui no sítio... Trilha das Flores. Um lugar aconchegante para todas as famílias. Quando você quiser vir na canasta próxima à Cachoeira Casca Danta... Vou deixar o número dele, o contato na descrição do vídeo. Um ótimo vídeo para todos vocês. Um abraço. Estou com uma saudade da vovó Maria. Uma saudade de mostrar a vovó Maria para vocês. Estou chegando na vovó, estou acreditando. Meu Deus do céu. Oi vovó Maria, te amo. Oi vovó Maria. Oi vovó Maria. Oi vovó Maria. Amém. O café é uma delícia, vó. Que sorrisinho de adolescente que a senhora tem, vó. Ai, vó. Ai, minha filha. Vó, vó. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tchau, bom dia. Tudo bem, tchau? Vou pegar na mão da vó. É, tá bom, né? Vó, esse aqui é um presente que a minha esposa mandou para a senhora. Só quiser abrir aí, para o povo ver. Olha aqui, Tião. Ó, bacana, hein? Isso, gente. Segura essa cora praia, Tião, por favor. Gente, o Tião faz turismo aqui na Serra da Canastra, né, Tião? É, a gente faz um passeio com a galera aí. É bonito, ó. Bonito, vó. Bonito. É, uai. É muito bonito. A minha esposa fez com muito carinho para a senhora. Pois é. Abre aqui, Tião, para o povo ver. Olha que bonito, ó. É bacana, hein? Colocar fruta. É, uns frutinhos. Se quiser colocar legumes, alguma coisa, pão também, né, vó? É, uai. Ela trabalha bem, hein? Ela faz direto isso aí, sô. É, pois é. Gente, o número do Tião vai estar na descrição do vídeo. Se precisar de turismo aqui na Serra da Canastra, procura o filho da vó Maria, tá? É. Estamos aí. Conhece tudo, né, Tião? Quase tudo, né? Uns 80%. Gostou, vó? Gostou. Bonitinho demais. É? É. Obrigada, viu? Dá um abraço nela para mim. Já está dado um abraço para ela e para todo mundo que está vendo a senhora matando a saudade. Deus abençoa, né? Amém. Quer que ajude, Tião? Cuidado por um passeio. Deixa que eu seguro para a senhora, vó? Vai lá, Tião. Pode passar. Pode ir, Tião? Essa porteira vai fechar aí, sô. É? Pode deixar ver que as criações não caírem, né? Né, vó? É. É. Eu fiquei sozinho. Meditando. Eu fiquei sozinho. Ah, cheguei aí. Tem uns 10 minutos, sô. Ah, eu estou com 10 minutos agora? É. Hoje eu vou fazer um café e depois nós saímos com medo, hein? É. Eu vou lá em Piuí daqui a pouco, você acredita? É. Mas eu espero o almoço, né? Senhora, vó? Eu espero o almoço primeiro. Espero, meu amor. É. E eu vou deixar aqui. Se você gostou do presente? Eu gostei. Que bom. Muito bonito. Já se agradece. Ela me deu um remédio. Vou lá com café. Nós já vai cuidar do almoço. Uhum. Vou beber um remédio aqui. E aí, Tião? Como é que estão as coisas? Está tudo bom. Graças a Deus, hein? É? E aí? Está fazendo muito turismo aí? Ah, tá. Meu carro ainda está na oficina, né? É. Mas está surgindo alguns turismos ainda, tá? Sim, tá. Beleza. Tá bom. Tá de bom jeito. Uhum. Eu dei remédio lá com café. Já, por favor. Não faço. Só quer que acende fogo para a senhora? Não. Eu vou fazer hoje é lá dentro. Os trens também estão mais fáceis para ver. É. Você quer que acende fogo? Não, vó. Só que sabe, sô. Se quiser fazer lá dentro para a senhora é mais fácil, né? Porque você está cuidando da saúde, né, vovó? Bebendo sem medo. Anjo de Deus. Eu vou lá pôr o café. Cadê a sarola pôr com o cafézinho? Uhum. Seu quarto filhão faz um almoço. Minha água tem que pôr mais de fim d'água. É, né? É. Igual mesmo. Não tem que pôr mais de fim d'água lá, tchau. Com a água freiria nessa joalha. Ó. Dormiu bem, vó? Tá tudo bem, graças a Deus. Não? A senhora dormiu bem essa noite? Ah. Tem hora que dorme. Tem hora de dormir pouco, mas vai remando, né? Parece que essa noite fez um tiquinho de frio, viu, Tião? É. Essa noite mudou o tempo. O tempo foi o que te dá. Mudou, viu? É. Qual o café aqui? Mandar uma noite presa. Menina, você acredita que o povo apaixonou bolinho de fubá da avó? É. Você acredita que a K3 fez um sucesso? É verdade. Só tá sabendo disso, né, vó? A risadinha dela. Ela gostou disso. A risada da avó tranquiliza a gente. É. Você ficou sabendo? Só o Tião ficou sabendo, né, Tião? É, sim. A galera aí me ligaram bastante. Sim. Falando bolinho dela. Queria pegar a receita, mas é... Menina, agora arroz com repolho é muito bom. Só arroz e repolho, né, vó? É. Mas tem carne também. Só tá com saudade de mim, vó? Vai, tá? A gente tem saudade de todos aqueles que a gente colocou aqui. É. É. Agora o Tião abriu mesmo com força aí, hein? É. Você mesmo, Tião, pode tirar a casa. Abriu demais. Quer morrer a roupa ainda. Abriu muito, né, Tião? É. Pode filmar pouco. Você vai no filme? Você acredita, menina? Não é pras duas horas da tarde? É. Eu vou lá com o Reinaldo Lira, ele tem uma pousada. Ah. Assim, eu falo pousada, mas é um sítio, né? Ele fez várias casas, uma longe da outra, e recebe muito turista lá. Ah, sim. É. Sítio Trilha das Flores. Gente, vou até deixar na descrição do vídeo aí, ó. Pois é. Tá? Se você quiser vir aqui no pé da Serra da Canastra. Tem o Tião também. Você quer conhecer a vovó? Você quer conhecer a vovó Maria? O número do filho dela vai estar na descrição do vídeo. Ele é guia turístico aqui, viu? É. Qualquer coisa fala com a gente. Isso. Fala com o Tião. Quer vir aqui dar um beijo na vovó? Conhecer a vovó? Comer uma comida de arroz e feijão com a vovó aqui? É. Um gelózinho afogado? Estamos às ordens aí, então. Isso aí, Tião. Vamos lá, Tião? Tião, obrigado, né? Não, tranquilo. Vou passar no quadro lá, hein? Ah, sim. Bonito ver esse trabalho do Tião levando o povo pras cachoeiras, pros lugares turísticos, né, vó? É bom mesmo. Você ganha um dinheiro e serve, né? É. Ajuda a família, né? É. É. Olha aí, velho. Não está podendo ajudar os filhos, mas tem que trabalhar a penhora, né? Verdade, vó. Aí, gente, vocês pediam pra mostrar as panelas da avó, ó. Que é linda, que ela é bem ansiadinha. A avó bem areadinha dos trens dela, ó. Tudo limpinho os trens da vovó. Tá bom? Vou pôr uma surpresa pra você, né? Aí, vó. Hã? Esse aqui é pra quê, vó? Esse trem de madeira aqui, ó. Ah, esse aí é pra covarinha. Hummm. Não foi, não. Deixa só de feita aí. Eu ganhei, né? Minha comadinha me deu lá... Ela trouxe lá do... Lá do Nordeste, esse trenzinho. Ela foi passear lá e trouxe lembrança pra mim de lá. Vai, porra. Deixa eu ver se esse café... O ar suco. Nossa, avó. Fechei a boca fazendo regime, viu? Ah, é? Já acreditei. Eu emagreci, não emagreci, vó? Ah, você emagreceu? Eu achei que você não tinha... Porque eu estava pra passar muitos dias, né? Aham. Mas a cabeça que eu estava aqui estava bem inchadinha, bem gordinha, né? Gente, olha que... Não é gordura nada. Tava meio que a gente inchar, né? Será, vó? Eu estava inchada. E não era gordura, não. Era o quê, professora? Açúcar, será? Ah, não. E eu... Eu sofri uma dor nas costas e eu... Tá vendo, gente? A vovó tá cuidando da saúde, ó. Olha. Eu vou pro cafézinha. Depois eu vou... Agora a semana retrasada fez frio, hein, vó? Ah, fez. Agora tem morno, mas não cabe, né? Nosso deus, velho. Derretei o açúcar depois. É. Até que eu gostei que eu chegue um pouquinho mais cedo. Eu gostei de ficar sozinho aqui. Nossa, aqui é uma paz, menina. O gás parte que tá ali na lavoura dele. Ali pra cima ali, não é? É. Eu vi dois homens ali pra cima ali. É, aqui é... Ele tá ali na lavoura dele. É, eu vi lá mesmo, lá. É. Só frevei agora. É. É. Depois eu vou lá. Nossa, essa pimenta é braba, hein? É. É. Nossa. É, pelo menos... Até que eu não tava, não. Mas... Vou passar pra esse de casa e ele ser... É uma depressa. Não sei cadê. De casa tá ficando louca. Nossa, nós já tem o quê? Uns seis meses que a gente não se vê, né, vovó? É mesmo. Nós já tem bem tempo, né? Nossa, passou rápido, né, menina? É. O tempo tá passando, correndo. Credo, ué. É. A gente vai pro ladinho. E embora daqui, né? Em breve, em breve, a gente vai embora daqui, né? Ah, que não tá... Ainda bem que a gente não é vaidoso, né, vó? Não. Agora tem muita coisa. Só rezar, né? Só rezar e ficar lá... E ficar na mão de Deus. É. Agora eu vou deixar o café freder. Eu vou tirar lá... Vamos, gente. Vamos lá, gente. Vê o tchau pra lhe dar. Olha o tchau. O tchau tá vindo, vó. É, vem pra me ajudar, vó. Ah, não. Tô põe meu café e vou te... Olha. Olha o que o senhor está vindo aqui. Tem um bom chão. Vem ter vindo. O que o senhor está vindo aqui? Vem ver que gracinha. Olha que gracinha, gente. Ela é preocupada com a gente. Olha. Isso é uma mãe. Gente, tem vontade até de chorar aqui. Você gosta de afogado ou faz isso? Como, vó? Afogado ou... Qualquer jeito. Cru, afogado. Eu gosto dele afogado, cru, de qualquer jeito, vó. Cuidado de fazer essa ladinha, né? Vó, tô gravando o senhor, mas não tô contendo o choro. Tô com vontade de chorar. Não pode chorar. Não pode chorar, não. É porque quando a gente ama de verdade, com a alma, é diferente. Não pode chorar, mas tudo, tudo é chorar. Não pode chorar, só chorar também. É mesmo? Ai, ai, ai. O que é que só preciso que eu te ajude a senhora? Não, mas agora também, quando eu tava lá, porque eu tinha que sair até por aqui. Eu ia precisar o barco mesmo, né? É. É, depois eu vou acender o fogo aí, eu vou tirar um pedacinho de carne de fogo pra fritar. Mas eu acho que pode fazer nesse fogãozinho aqui mesmo hoje. Pode, né, vó? É. É. Deixa eu ver. Ó, o senhor tá acendendo os treinos lá. Ai, deixa eu acender o fogo lateral. Você acredita? Deixa eu ver aí. Ah, você quer arrumar o fogo lá? Acender o fogo lá, senhor? Acender o fogãozinho, né? E depois o fogo é... É. Só tá vindo a roça todo dia, vovó? Ah, eu venho todo dia, um bocadinho. Quando o senhor tá vindo, porque tem hora que os outros não vêm, né? Hum. É. O senhor quer que eu te ajude aí? Eu vou parar aqui, hein? Não, não precisa não. O senhor tá trazendo as madeiras lá. É, sim. Aqui tem, ó, vovó. Menina, eu comi tanto... Eu comi uns pedaços de carne de lata esse dia. Hum. Eu comi carne de lata, vó. Com pimenta dedo de moça. Geléia de... não. Com geléia de biquinho. Sabe aquela pimenta biquinho, vó? Sei. Eu comi geléia daquela pimenta biquinho com carne de lata, tião. Ih, mas é uma delícia, né? É, você conhece alguns pontos turísticos que fazem isso aí? Alguns lugares aí? Ai, aqui que eu ver falar é na Babilônia. Tem um pessoal lá que faz a carne de lata, né? Você conhece esse lugar tudo? O lugar que faz lá eu não conheço, não. Conheço bastante a Babilônia, mas mais é nas cachoeiras, o restaurante. Asquejaria. Asquejaria famosa, você conhece tudo, né, tião? Sim. Nascentes também... Você sabe onde fica a nascente do Rio São Francisco, tudo? Sei, sim. Olha que legal. Fica perto aqui, né? Fica uns 25 quilômetros daqui. Olha que legal. Uhum. 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 Pra mim, que nem, né? E... E... Mas nós vai agora onde eu vou colocar o café lá? Porque... Tem uns discos lá que quiser com mim. Um foguinho. Nossa, eu tenho certeza. Muita gente vai matar a saudade, viu? O Brasil adotou a senhora como avó, como mãe, viu? É. E você gostou demais, né, menina? É. Eu vou passar o café aqui agora. Pois nós põe água frevia lá pra fazer o arroz. Esse fogãozinho meu que é meio? Meio lento? É quase que é lento. Você acha que ele é lento? O fogo aqui tá bom, senhor. Aí eu deixo aquele arroz que eu vou fazer mancada. Nós faz aqui. Só água frevia lá na passarola. Eu ia trazer pão, mãe. Hã? Eu ia trazer pão. Não, mas eu tenho aí os que tenho que fazer. Eu vou tirar uns pedaços de carne um pouco pra fitar. E tá mais... Rinaldo Lira é aqui do... Da Vaz? Ele é aqui da São José do Barreiro. Ali no Barreiro, pela casa da irmã da senhora. Já tem uma semana que eu tô lá no sítio Trilha das Flores, viu? Ah. Imagina um cara de um coração bom, tião. Simon. Ele é meio conhecido, porque às vezes ele tem algum apelido, né? Gente... Não é aquilo ali da queijeira da Vaz. Não, não, não. Ele faz queijo também lá. Ele vende. Foi bastante turista lá. Ele faz o almoço, porque eles que precisam de ir. Depois do outro dia, ele bota pra comer os bolinhos, né? É. Deixa eu freir. Tem biscoito ali. Se você quiser comer biscoito, tem que fazer o almoço, né, tião? Não, senhor. Precisa não, tião. Vou cortar aqui, ó. Vou tomar só um bolinho de café só, tião. Precisa não, senhor. Obrigadão. Coração. Tá aí atrás aí. É uma benção, viu? Aí tem mais de uma semana que eu tô lá no sítio Trilho das Flores lá. É. Aí esse eu não conheço não, porque o pai e a mãe moram em Tuzana. Eu chego lá no Barreiro, lá agora. Hum. Todo mundo fica falando. Essa aí é ali do Gerson Bento, né? Uhum. E eu não tô conhecendo o povo lá mais. Onde eu vou lá. Ah, ontem eu vi o cunhado da senhora, senhor Valadares. Ah, pois é. Mas de São José do Barreiro. É, tadinho. Ele tá com oitenta e tantos anos já também. Tá velhinho, né? É. Matei saudade com ele lá, tudo. É. Ó, agora a gente pega as tigelinhas, tião. Qual que é o nome desse biscoito aqui? É aquele papa-ovo? É. É, eu acho que é. Papa-ovo, né, vó? É. Aqui, ó. Espia, tião. Espia, tião. Espia, tião. Vai, tião. Pode ir lá. Você deu o povo lá com a água feita do arroz e vou ficar na carne dela. Vó. Vó. Nós te amamos. Vê o que a vó tá fazendo, olha aí. Ai, papai. Vê o fogão. Vê o fogão. Vê o fogão. Porque o acolhinho de lá dentro não esquentar a água, ti. Eu tenho carne de frango ali desrumada. Os cafés tão uma delícia, vó. O café ficou bom? Hum. Então tá bom. Ai, que cheirinho de fumaça de fogão a lenha. Que delícia. Ai, ai. Voltei agora lá nos anos de 88. Ai, que delícia. Cheirinho de fumaça. É. O fogão a lenha. Engraçado, se a gente queimar essa madeira fora daqui do fogão, é um cheiro diferente, né? É. E ai, já dá um cheiro totalmente mesmo. Que alguém vai fazer alguma coisa de comer, né? É. Tem hora que... Tem hora que pegar um foginho, né? Tem hora que pegar um foginho, né? É. Só quer que eu te ajude aí? Não. Tem hora que pegar um fogo. Uhum. Pegar um fogão. Agro frevendo. Vou lavar um arrozinho, três copinhos lá. É só um tiquinho, né, vó? é só um tiquinho só não fazer porque não sei será que chega a gente? tem arroz ali que chega esquenta aquilo não, só esquenta aquele para mim deixa o arroz novo para eles não, deixa fazer o outro dia às vezes até trouxe as mamitas eu como arroz de outro dia, não ligo para isso não mas daí sabe o que? fazer uma bocadinha que vocês viessem tem mais, eles vão esquentar não fazer nada você acredita que eu fiz uma edição de um vídeo antigo da senhora depois eu vou mostrar para a senhora aqui eu chorei acho que uns 15 minutos em cima da cama aí eu tranquei a porta do quarto a minha esposa não vê, ela é minha filha é, você chora mesmo eu choro mesmo, eu gosto quando a gente ama a gente chora pelo carinho das pessoas de estar perto das pessoas é verdade em espírito a gente é irmãos é, você sabe disso eu sei disso tem as pessoas que a gente sempre está perto o bem, né mas andou embora a senhora vai orar por mim? eu vou te pedir a benção pois é, a benção de Deus Deus abençoe a senhora a gente reza para todo mundo para Deus estender a mão, né todos que protegam de Deus agora pegou pegou menino olha ai ai agora eu deixo os papelinhos aqui esse papelinho ajuda muito agora eu vou fogar um arroz lá dentro lá lá arroz e e já levar o arroz para polir lá depois eu a carne de frango já está pronta é só tornar a fita ela, tirar ela é o que? de porco? de frango de frango desde está guardado ali só tornar a fita ela o Gaspar que está ali, vó? eu acho que é será que o Gaspar vai vir almoçar, tchau? não, não, não eu vou fazer uns três um arrozinho feito na hora esse negócio tem aqui lá também a laranjinha ali natural deixa eu ver tchau, mostra para o povo essa é a natural da horta aqui legal tchau frutinha que diz mais saudável claro colhida na hora ô tchau quando eu cheguei cedo aquilo é mexerica que está ali embaixo ali o que é aquilo? é mexerica tem um pé de mexerica e tem um pé de laranja também ah, não sei se foi mexerica que eu estava chupando não acho que é aquele grande ali né é o pai que ainda plantou docinho hein é, ela é boa é já foi buscar a laranja ali ah vou lavar esse arrozinho nós eu vou encender um pouco aqui dentro eu tenho maçã alho primeiro deixa eu maçã alho para a senhora pode ir deixar eu estou acostumado pode ir para a tranca hein maçã alho mas como arroz depois um coca de frango esquenta aí tem uma carninha pimenta que eu também coloco lá já está frita só esquentar rapidinho eu vou fazer um café né Jão? vai credo hein agora essa pimenta aqui vão essa pimenta ali que você falou daquela aqui que eu ganhei ah pimenta ali que faz o... eu amo pimenta apesar que a senhora também ama né eu mas não posso não é é mas não posso estou podendo comer não eu vou fazer assim para amassar né para não um bocadinho eu gosto de pimenta mas também estou podendo amassar não mas você põe uma só porque ela é brava né mas você põe um carocinho? é eu põe um carocinho maço nosso Deus do céu mas ele fica forte demais velho é eu ponho só o caldo aí é ai ai eu vou picar o repolho e o tomate vou as carnes quentam aí para assar nossa duas semanas atrás estava fria hein ah estava agora hoje também estava bom cedo agora esfriou né credo mas é agora capaz que vai melhorando duas semanas atrás estava fria demais da conta meu Deus do céu você foi na festa? fui vó lá em José do Barreiro? é fui tinha por sessão domingo né tinha é mas eu fui no sábado só e no domingo eu fui no leilão é né é o leilão de animais está ali em São José do Barreiro? é pois é quando eu era mais novo que o Osmar e os meninos pequenos nós íamos na festa lá que tinha o pai tinha a mãe tinha os meus irmãos tudo né agora não gosto não de ir muito não que não tem minha mãe mais não tem meu pai não tem meus irmãos morreram um bocado né tião aqui já descascou até as laranjas tem laranja descascada aqui vó tem ó aí tião ó obrigado tião vamos ver tião que laranja é essa? é a gente chama ela laranja do céu é não tem astro né a laranja do céu não tem astro nenhum não eu me dou bem com essa laranja ô tião pode ser sincero o planeta se dá bem com essa laranja que ela é muito boa ela é deliciosa né tião essa laranja é do céu mesmo hein já gostou essa laranja meu deus do céu eu vou comer com bagaça e tudo a mãe te contou com a relíquia dele lá de fundir o motor o cocelão é tava contando meio por cima assim mesmo é agora vai vender o cocelo né vovó ah agora só vai vender o cocelo né ah é né vender as peças dele que agora não compensa as mãos mais né não é é agora é agora essa semana que eu vim com a cocelo para fazer isso hum quer mais laranja? não não quer não nossa que laranja boa é essa sô? quem plantou essa laranja? é é não é é é é tem muito mais hum 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 tem um beijão para a senhora é é é mandou um abraço eu também hum 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 é com esse arrozinho que tem um cabelo que tem um cabelo que tem um cabelo que eu esquenta aqui é é é eu parei de comer até arroz e feijão você acredita? é pode comer uma saladinha depois com carne não mas a comida não tem como rejeitar nada não tem que comer um cabelo hoje não não comendo a senhora é bofa para lá tem que ir para arroz né ahahah tem a melhor qualidade tem que ir para filata né hoje não tem nem filata não não Fih se tiver um arroz e feijão é um repolho um arroz e feijão puro joga uma pimentinha no meio Fih é verdade é mas tem carne de frango muito esquentada e trinta ela de novo hum aquela carne de frango e tem também carne de porco ali frita só quente não sou vaidoso para comer não tá vó é não tem vaidade comigo não Aí eu tenho aqui, eu faço um arroz com a carne, eu fiz o rinho também, então... Eu tiver um feijão puro, jogar uma pimentinha do reino, e uma farinha, fazer um tutu já era. Entra e vai dar comida comigo, não. É, a gente tá de saúde, e tem feijão, e farinha, e é bem... Verdade, tchau. Não, no lugar, tchau. Deixar pra vovó cuidar da saúde dela. É, perfeito. Aí eu fiz o remédio, agora eu vou ter só de novo. Agora eu vou, lá com esse arroz lá dentro, e a gente vai buscar água quente pra comer no arroz. Ah, tá. Agora eu vou ter nesse cantinho. Vou pôr o frango esquentando aí, que é o que você dá pra fritar, e... Você como tá no frango? Vó, eu como tudo. Ovo puro, arroz puro, feijão puro... Eu não sou vaidoso, se fosse comer arroz puro aqui, eu comia. E agradecer a Deus ainda por isso. Porque tem o que comer, né, tchau? É. Tem saúde pra comer. Né? Vou lá cobrar o arroz, vou levar água aqui, por favor. Vou fazer. É. Não tem o arroz pra aqui dentro. Hum. Ai, menina. Esses caldeirão só tá usando ele ainda? Hã? Esses caldeirão só usam ele ainda? Agora não usam mais não, porque no tempo com os marcos, é, que, é, limparam o quebrudado. Hum. Aí levavam, assim, de comida pra eles comerem lá no meio, d'água. Agora, não mexem mais, né, o povo vai pra dar pro seu caldeirão. Aí primeiro, ela dava de mão, né, no fogo. Os marcos que gostavam de eles. Ele limpava, né, agora não garimpa mais. É. Só sabia que a simplicidade da senhora cura pessoas, né? Hã? Porque sabia que simplicidade cura vidas, né? É um dos motivos que o Brasil quer ver a senhora novamente. É. Esse sorrisinho de adolescente que a senhora tem, vovó? Hã? Ai, vovó. Ai, meu filho do céu. A sua simplicidade conquistou o Brasil. Ué, disse que até rede e televisão queria conversar com a senhora. Ué, eu tô sabendo. Eu tô sabendo dessa novidade. É isso mesmo, tchau? Eu nem lê, eu não sei, sabe? Senhora? Eu não sei nem ler. Mas eu tenho espiritual de Deus. Eita, Deus tremendo, hein? Esse sorrisinho é meu nome. A simplicidade, hein? Dinheiro não compra a simplicidade, né, vó? É. Ai, Deus. Simplicidade é adquirida do alto, né, tchau? É, é de Deus. É. Divino Espírito Santo, maluco, maluco, né? Menino, eu comi o tutu nesse domingo. Comi lá no restaurante da Sueli em Visão Zero Barreiro. Você só conhece? Como é que chama? O restaurante da Sueli que chama Paredão da Canastra. Ah, não, essa não sei, não, tchau, já sabe. Você conhece, tchau? Eu conheço muito. A mãe também conhece. As filhas da Fifi, a filha da Fifi, lá. Ah, sei. Ah, não, mas tem muitos anos, né, que eu vou no golo lá, rapaz. Eu não tenho tempo que a mãe era viva, mas era pequena, que a filha da Fifi. A comida ali é boa, hein, tchau, amor. Meu Deus do céu. Eu gravei eles. Gravei eles fazendo a comida chamada. Eu vi as filhas da Fifi, eu não conheço, não, porque era tudo que tinha naquele tempo. É. Eu tinha mãe, tinha tudo. Eu era casada de pouco, né? Aham. Tinha um chão curtinho. De certa idade, eu tinha umas mulheres de lá. É. O jeitinho que a senhora faz a comida assim, desse jeito, eu tô me lembrando quando eu era bebezinho de oito, sete anos. Minha avó fazia do mesmo jeito. Pois é. Ah, meu Deus do céu. A senhora torrou arroz ou já joga água aí, já de uma vez? Não, agora eu vou forçar ele, né? Ah, tá. Qualquer coisa que eu buscar água. Mas a senhora não dá uma torradinha não, né? Dá. Dá, ué. Tem que torrar e lincar a dinheca, uai, né? Fala fogar, torrar. É, mas fala é fogar. É, ué. Vai torrar não. Ah, sim. É. Então, voltando ao assunto, diz que até a rede de televisão... Hã? Queria aí conversar com a senhora, uai. Como é que é, tchau? Eu tava querendo que eu fosse lá em Uberlândia fazer lá uma receita dos bolinhos. Lá um bolinho de poupar lá? É. Mas aí ela achou puxado longe. É, a vovó já tá com uma idade mais avançada, né? Aí eu brincava com ela, só que se já vir aqui, a gente recebeu três. Como é que é, tchau? Aí ela mesmo falou com essa, conversou, né? Falou, não, se quiser vir aqui fazer a filmagem aqui, mas aí por conta de se quiser filmar, sei lá, na casa da... Se quiser vir aqui, né? É. Aí ela falou, se quiser vir aqui, que ela tá à disposição, né? Tá vendo, gente? O que ela sabe fazer, ela tá disposta a fazer. Tá vendo como é que o polvo é um polvo simples, gente? É. Tem que passar devagarzinho aqui nessas lindas panelas e mostrar essa outra linda aqui, ó. Tá polvo, tá lindo. Tá rosto bonito, né, menina? É. Ai, Deus. Ai, Deus. Eu vou lascou a carne pra esquentar e forjar ela de novo. Uhum. Vou picar o repouso. Ah. Vou picar o saladinho aqui com massa, se eu picar o queijão ali, vem, que vai fazer um tutuzinho, vai, que vai, que vai. Uhum. Vai fazer tutuzinho, então se eu vou descargar isso. Tá fazendo tutu? Tá fazendo tutuzinho do que tá ali. Tá fazendo tutuzinho do que tá ali. Ó, vai, né, também aqui. Tá fazendo tutuzinho do que tu, mãe? Não, mas eu também já fiz tutuzinho, né, senhora? Eu nem sei, pareceu com o meu... Porque eu tenho quase um minuto de tudo, né? Ah, é. É muito... Ah, começou a vovó querer falar, ó. Pode chamar a atenção minha. É. Eu como. Hoje eu tô sem regime aqui na casa da senhora. Hoje não vou fechar a boca. Vou lá ficar agora a água, né, vou pôr no arroz, né, senhora? Aí depois eu vou lá ficar, ó, pra ficar aqui, dá pra fixar. É. Mas hoje eu não vou fechar a boca, hoje eu não tô de regime. Hoje, nesse presente momento maravilhoso de vida e vida com abundância, eu não tô de regime. Ah, essa aqui. Vou pegar aqui a carne também. Olha, lastrou, lastrou rapidinho, menina. Aí depois eu tô com tomate e reforço, eu vou lá pegar o ponto de pôr no arroz e pôr. Nossa, que linda, meu Deus. Vou fumar esse frango, sabe? Cuidado de você não cair, né? Agora eu não caio mais não, vovó. É. Olha, tem uma espice aqui. É. Vamos pôr esquenta, tá? Aí vamos pincar. Uhum. Vamos pôr. Ai, papai. Agora eu tiro um pouquinho esquenta, tá? Uhum. Vamos tirar e fritar essa. É. Essa aqui já tá frita, só esquentar também a carne de porco. Menina, que carne bonita. Mas a senhora que fez? É, essa aí é frita. Frango também, esse é frango. Agora eu vou esquentar e tirar e tornar fritar ele. Ah, a senhora, vamos lá. A senhora frita, vovó? É. E deixa na gordura de porco. É, agora eu vou tornar fritar ele pra poder comer com o arroz, né? Mas a senhora não frita totalmente ele não, né? Não, eu foguei ele na manteiga, né? Hum. Deixa eu dar uma fritura. Guardei. Agora eu vou fritar ele agora, né? Quentar ele daqui. Nossa, aprendi essa, menina. Eu vou começar a fazer isso, olha. Que esperta. Ai, ai. Agora eu vou. Aqui, Rô. Vou pôr esquentar pra poder... Só pra precisar de tampa, tá? É, pode deixar. Vou deixar eu dar uma fritura, sabe? Uhum. Pôr esquentar agora é o... Pra não poder tirar os pedaços pra fritar com a manteiga. Aí, Lívia. Ligou. Isso. Não estou prestando, não. Vamos riscar. Ah, pegou. Esse daqui acho que ficou ligado, não ficou, não? Ficou, não? Esse acho que é de cá. É. Qual é isso? Vai. Vamos desligar. Vai lá. Deixa eu vir aqui. Bem pertinho. Esse aqui é da aqui. É. Ah, menina, ele tinha que chegar mais pertinho. É. Agora. Tentar a carne do corpo. Essa carne vai cheirar aqui, hein? Ai, ai. A gente já está temperadinha. É só quitar ela, né? Vou picar aqui o repouso lá também. Com feijão. Olha o lugarzinho de coar café. Que lindo. Olha. O Elias fez as trenzinhas. Ah, o Elias, hein? Gente, o Elias é outro filho da vovó Maria. Ele faz várias molduras bonitas de artesanal, né, vó? Faz. E tem um dão para isso. É, ele faz. Pô, gosta de estender, ele está crescendo, não. É. Aí eu vou picar. Vou pôr o feijão esquentado. Vocês vão ver o feijão. Nossa. Essa carne aqui é o que? É, essa é de pôr. Nossa, que linda. Eu vou esquentar ela, porque já está frita, né? Hum. Agora é esquentar. É, esse aqui é de lá. Sentar e fritar. Daqui a pouco o meu amor estiver pronto, é aquele gritão lá. Ô, tia. Deixa eu esquentar aqui, para não passar ela para outra panela. Eu acho que eu vou quebrar aqui. Vamos enfeitar uns pedaços do frango. Olha, os carcinhos do meu de cabelo. Vou pegar a cebolinha de cabelo para não pôr ir. Gente, lá vai a vovô lá. Olha lá. Lá vai. Gente, dê uma olhada aqui. Na cor do fogão, isso na roça e na panela. Olha a cor do pano. Branquinho. Gente, se não dá gosto de comer uma comida nessa panela, feita nessa panela. Meu Deus do céu. Gente, aqui o Elias aqui, ó. Tudo bem, Elias? Bom dia. Gente, o Elias, ele faz um trabalho artesanal. Nós estávamos conversando ali agora. Tem um negócio de coar café ali que você que fez com a vó. Ah, então. Sim, é o Macebo, né? Fala do seu trabalho, por nosso favor, tia. Então, a gente faz uns trabalhos na madeira, o Saima, assim, eu faço uns quadros decorativos, essas coisas mesmo, né? Assim, o trabalho bem artesanal, bem russo, que a gente aproveitando a madeira que roda no rio, né? É sempre madeira legalizada, nada com o trabalho de madeira, assim, derrubada aqui não, sabe? Então, a gente vai aproveitando, né, Tião? É, igual você também faz. Aproveitar, né? Isso, gente. Eu vi o trabalho do Elias, também vi o trabalho do Tião. Apesar que eu tinha esquecido disso, né, Tião? Ah, é, você fala do... Do artesanal, né? É, mas eu tô meio devagar, o tempo é corrido, né? Uhum, mas o Elias faz uns trabalhos excelentes aí, o povo na região de São Roque, Vaz Bonita, São José do Barreiro, procura muito o Elias aí, gente. Tem muita gente que adquire as minhas coisas. Isso. Estão nas pousadas aí, umas... Isso. Umas coisinhas, né, Tião? É, sempre que sobra um tempinho, a gente gosta de... Nas horas de fogo, a gente vai... As coisas diferentes, e ajuda também no dia a dia da gente. Se alguém que estiver interessado, conhecer o trabalho do Elias, tem o Instagram do Elias, né, Instagram? Qual que é? Elias. Procura lá, a gente, no Instagram lá, que vocês vão conhecer o trabalho do Elias. E o Tião não tem Instagram, não? Tem, Tião? Não, tem não. Tem não, mas o WhatsApp do Tião pra turismo vai estar na descrição do vídeo, gente. Você vai pôr pimentinha no tutu, né? É. Hum, delícia. Massa, né? Hum. Tá lavando o arroz, tô com a minha mão limpinha, porque... Não, tudo bem, mas pode. Dá um jeito de lavar a mão depois, porque se coçar o oi, você já viu, né? Ai, e aí a gente já daquela vista não boa nada, né? Hum, que delícia. Pode fazer tutu, né, vó? Eu vou fazer um tutuzinho dele, pra amassar dinheiro, né? Até tem mais... Eu vou pôr mais um bocado aqui, que sobrar e fica o tutu pronto, né? É, ué. Eu cozinhei domingo, ele não comeu tudo. E a família, vem domingo aí? Domingo? É. É que domingo sempre reúne as pessoas? Domingo tem só o domingo, onde tá assim, isso. Ah, sim. É nem o gás, o panaguão, não vem, não. É que domingo sempre reúne as pessoas aí, né? É, tem hora que eu dou, os filhos, né? Nem quando vem. Agora eu vou picar o cebolinha de cabeça, Depois, depois, mais uma manteiguinha, não sei lá, pra ficar bem gordinho, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Vovô, maçã, ainda vou picar o... Ainda vou picar... Repoio? Repoio e tomate lá, né? O arroz tem que olhar, não queima, né? Olha. Acho que ainda não secou, Tito. Não secou, não. Deixa eu não, Tito. Deixa eu freir bem, pra depois eu... Quanto das vezes, menina, já? Hã? Comi tutu puro. Com café, você já comeu? Não. Com café? Não. Nossa. Comi demais, dá conta. Vou deixar a freir bem, vamos pôr farinha, né? Com farinha, né? Ah, o Tito, o que? O caldo do feijão, assim? É, e mexe a farinha, né? Nele, depois. Ah, mas não põe muita, não, né? Não. Mas se não quiser aqui põe, não põe. Deixa assim. Não, a gente tá querendo, é só prendendo, só. É. Gente, que pimenta gostosa. Olha aí, vou comer dessa pimenta. Tá falando, acaba o cheiro, né? Nossa, eu vou comer dessa pimenta? É, eu já põe um tutuzinho lá. Hum, olha o cheiro dela, veio aqui no cérebro agora. Agora, eu vou desligar o arroz, rapaz, que já tá... Vamos ver. Tô achando que vai tá bom. Olha. Vou tirar. Agora esse aqui é o frango, ó, com cebola de cabeça. Que delícia. Tadinho. Que comida de primeira. Olha. Vou desligar o de lá, porque eu comi do arroz queimado, hein? É. Esse arroz é o que? É caipira? Aham. Ó, o arroz, meu Deus do céu. O feijão, o frango. É. Foi, ele fez. Comprou o frango, o caipira. Agora esse aqui é carne de lombo de porco. É esse? Aí eu comecei, fez lá no fogão de lenha, ele até pai, começou até se apecar, mas ele tá gostoso. Hum, hum. Agora eu vou deixar o frango, mexer uma franinha, né? Ai, já tá pronto o almoço. É, agora eu vou picar sem rolo de tomate, né? Vou deixar o frango de mucado. Eu vou comer o arroz, o feijão, a carninha de frango, a carninha de porco e bastante pimenta. Eu vou picar lá um pouco, ó. Vou picar bem fininho com o tomate, né? Vou picar mais uma aguinha pelo frango de mucado, e depois mexer uma franinha. Filei de agora. Agora eu vou lá picar o repouso. Ai, ai. Ai, vovó. É. Eu vou lá picar. Eu tenho assim que um foguinho aqui, só pra você... O foguinho perfeito, né? Pra esquentar a água, né? É, tem que comadinha. É. E é bom que ele tá meio frio, né? Hum. Porque ele tinha o feijão cozido. Quando não tem, eu cozinho feijão, quando tem uma mandioca cozinha também, né? O mandioca tem que arrancar ladinho aqui também. Agora é assim. Ai, gente. O repouso da avó. Fica bem fininho. Eu vou buscar tomate, pôr no meio e buscar cebola. Hum. E ontem. Eu acho que o feijão não queima lá, não, né? Queima não. Eu vou lá dar uma olhada pra senhora. Pera aí. O prato temperar no sábio, Ju, que tá? Tá pronto? Tá. Agora é só temperar lá o repouso, mais a tomate, né? O prato temperar no sábio. O prato temperar no sábio. Nossa, que salada bonita. Eu vou buscar cebolinha. Eu acho que a outra vez a senhora fez salada assim. Só pôs com limita, não pôs, vó? Eu não lembro disso aí. Eu vou lá botar uma cebolinha de horta agora. Acabei de ver a foto do sábio ali. Ele morreu com 80 anos, agora já foi 81, minha avó. Ele faleceu com 80? É. Faleceu muito. Tadinha, né, vó? Eu trabalhava demais também. Era, vó? Mas quando era mais novo, bebeu muito, né? Ah, tá vendo? Acabou com o estômago. Acaba. Bebida acaba com o estômago. É. Fígado. É. Mas, tadinha. Trabalhou muito, criou os filhos tudo aí com dificuldade, né? É. Pobre. Nem roubou direito, porque naquele tempo o povo não tinha, né? Uhum. Andava de escassos, nem de escola. É. Era difícil. Mas, venceu minha cruz, gente. Minha cruz junto com ele até na última hora, né? É, vó. Graças a Deus. O bom pai do filho ensinou muita coisa boa pro filho também, né? Nossa. Eu não ensinava com as coisas boa pro filho. Depois, parou. Passou muitos anos, sem bebê, sem pitada. Ah. É. É. Eu fiz 20 anos, sem bebê, sem pitada. Sem pitada. Aí. Vou ver o doutor aqui. Ah, chega o tempo da gente ir embora daqui. Tem que ter uma desculpa, né? E pior que é mesmo? É. Como a gente arrumou desculpa, né? É, tem uma desculpa. Tá bonito a salada, hein? É. Agora ficou bem colorido, hein? É. Aí eu vou... Acho que eu vou pôr um limãozinho, não vou pôr manteiga, não. Não, põe manteiga, não, vó. Olha, eu não sei se esse aqui é feijão, tá desligou lá. Ai, que cheiro gostoso. É, cheiro. Ó. Hum. Vai que queima, seu céu. Nossa, que delícia. Vai queimou. O frutu tá pronto. Tá. Põe uma pimenta ainda aqui. Ai, ai, ai. Que maravilha. Agora dá pra... Ui. Uai. Panela quente, você tá pôndo a mão na panela, uai? Panela quente, né? É. Que bom que é, pai. Gente, que delícia. Eu nem fiz do feijão tudo, não. Não, olha. Agora, vou pôr... É um limãozinho aqui, vou lhe buscar. E ir arrumar os pratos, que vocês não sabem, porque tem que ter que ir, né? Eu vou levar, mostra aos meninos essa colinha lá, né? Isso é limão? É. É. É, mas grande, né, menina? É aquele pé ali, é de puridade, né? Uai, que raça é esse limão? Daquele não, não é do que esse limão. Nossa, que grande. Mas ainda tá verde, né? Nossa, que bonito. Vai, se eu já não dou conta, tem que cascar ele. Deixa o espinho pra senhora, viu? É bom ver se eu dou conta, cadê? É. Com salvinho. Hum. Ah, meu. Nossa. Ai, mas não vou pôr muito, não. Vê, que é muito azedo. Fica, né? Agora dá. Tá bom. Hum. Saladinha da vovó. Eu acho que vou pôr um salinho, não sei. Pôr um tiquinho de salinho, ué. Se a senhora gosta com salinho, pode pôr. É. Faz do seu gosto, vó. É, não. Hoje eu não vou fazer regime, não. É. E eu tô espalhando, hein? Saladinha da vovó. Deixa eu ver o que que sabe. Gora pimenta, você vai colocar o cardinho ou depois põe no prato? Ah, só que sabe. Faz do jeito que a senhora quer fazer. Eu como. É. É. É feito com amor, ué. É, com amor e carinho. Deus, né? Uhum. Pingão, pinguinho. Ó, pingado. O jeito que só quiser fazer aí. Nossa, que delícia. Aí o pimentinho sai com ela massa e ela lhe come, né? É, ué. Uhum. Que linda essa salada, né, menina? Ó, pronto. Achamos, menina? Pode, eu vou colocar o nosso prato aqui, ó. Fiz a amostra, agora tem café com arroz, põe um pézinho. É. É. É, pai nosso, cara, marisa. É, agradecer, né, pela comida. É, agora. O arroz tá pronto aqui. Deixa eu ver a cara do arroz. Ó. Nossa, que lindo. Aqui é a carninha de porco. Olha, gente. Aí ia ser o frango. Tutuzinho da vovó. É, tutuzinho. Só ver como é que ficou, né? É. Ficou bom. Ficou, né, vó? Gente, aqui família linda, olha. Aqui tá o Elias, vovó Maria, o Tião. E muito obrigado pelo carinho de vocês três, tá? Dessa oportunidade do Brasil e o mundo matar a saudade da vovó, tá, Elias? Obrigado de coração, obrigado, tá, Tião? Obrigada. Obrigada também. Isso. O telefone de vocês vai estar no contato. Isso. Vai estar no contato. Ele é guia turístico, mas se precisar de algum trabalho artesanal, entre em contato com o Tião. O Tião fala com a Elisa, né, Elisa? Isso. Vó, obrigado, tá? Obrigado também de você estar aqui, né, fazendo um sim e agora não vai fazer uma pressa e tá descendo, né? Tá. Vamos baixar a cabeça e respeitar a oração. Pode fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa, Senhor, cair em tentação, mas o Cristo livre de todos os mares. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres e bendita é o fruto do Vosso ventre. Jesus. Nasceu Jesus. Santa Maria, a Mãe de Jesus, rogai a Deus por todos nós, agora e na hora do nosso descanso. E na vida eterna. Amém, Jesus. Ô, Glória. Amém. Beijo, gente. Até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir. Tchau, tchau. Até a próxima.